Tá vendo rapaziada, quero estar trazendo mais um vídeo, mais um vídeo pra vocês E bom mano, eu já acordei com as novidades aqui e já vou estar trazendo pra vocês Então já chega deixando o seu like E quem não for inscrito já chega se inscrevendo no canal E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Tamo junto aí, é nóis Bom rapaziada, hoje eu já acordei aqui com as novidades insana pra vocês Eu não sei se você já sabia, mas o foco do vídeo não era esse É o chama de volta que tá dando diamantes, tá dando presente, skin de arma Só que esse aqui eu vou incluir junto Esse aqui é a pré-venda, você fazendo a pré-venda você vai tá É, retificando né, o banner e o fundo de graça né E vai ter como pegar uma parte da skin de graça Do... eu não sei o nome dessa skin É, mas vai tá pegando ela de graça Eu não sei nem o nome, meu Deus do céu E ali você se vestindo com o prêmio Você vai tá pegando três e... é... Meu Deus do céu Tá foda hein E ali você pegando... meu Deus de novo E ali você... E ali você jogando com a roupa Você vai tá pegando três tiques de arma E três tiques de rodar o sorte royale hein Então aproveite que tá insano Aqui passando um pulado Você vai ter como ganhar emotes de graça Porque você jogando, você vai tá coletando esse estoque Então mano, é só insanidade pra vocês mano De graça velho, tá suave E é isso, agora bora pro chama de volta Aqui o chama de volta Você vai ter a chance de ganhar 9, 9, 9 diamante mano Quase o que? 10k diamante Mano, se ganhar é insano O que vocês tem que fazer? Eu vou explicar aqui pra vocês E boa sorte pra todo mundo aí também mano Pra tá ganhando porque... Tá insano mano, tá muito insano hein E é nóis, não sai daí não viu Pera aí Bom rapaziada, tá aqui o chama de volta Você vai tá chamando uma pessoa A voltar a jogar né E você, mano O total aqui é Pera aí É 13 caixa 13 caixa E você abrindo aí mano Vai ter a chance de ganhar quase 10k diamante Vai ter a chance de ganhar 10k diamante Fora o que você vai ganhar Skin da arma E skin do... Sorte royale de girar tá O da arma é o de girar também Pra ter sorte de ganhar lá tá viu Não é permanente não viu E embaixo aqui é... Mais skin de arma Então... É... Você chamando um amigo de volta Que tá muito tempo sem entrar Sabe aquela conta fake sua Que você não longa faz um tempo? Que você fala Mano Caramba mano Eu treinava nela Tá lá mofando Chama de volta Pega o ID Volta Pega o seu ID Cola lá que você vai tá coletando Eu não vou fazer aqui mano Porque... Ah mano Eu vou fazer depois Eu só quero trazer o vídeo pra vocês Na insanidade Eu não sei mano Porque se eu pegar essas caixas Eu trago outro vídeo Tentando a sorte Ou na minha outra conta Eu acho que eu vou fazer em 3 contas E eu vou abrir Um total Acho que vai ser mais de 40 caixas mano E... É por aí Aí se pau eu trago um vídeo pra vocês Não tô dando certeza Mas é isso Boa sorte pra todo mundo E não se esquece mano Isso aqui tá insano demais doido É... Chama os amigos de volta E você vai ter a chance aí ó Mano Mesmo se você não conseguir Os 10k diamantes Você vai tá conseguindo Duas skins de... De girar lá E duas de girar também Que é o do Sot Royale E... E fazendo um long off Você vai ganhar parte da roupa E... Vai ganhar um emote de graça mano Coletando bagulho pelo mapa Então tá insano É isso mano Esse foi o vídeo Já deixa seu like E já se inscreve no canal mano Tamo junto Não esquece de comentar O que você achou Se você vai pegar ou não Se você tiver alguma dúvida Eu vou tá tirando os comentários É nóis Tamo junto Muito obrigada Pra quem tá apoiando hein É nóis Tamo junto Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri